Fala galera do Camisas Chuteiras! No vídeo de hoje vou falar sobre os novos esquemas de cores do Nike Chasing Shadows Pack. Como a pisante calçados recebeu apenas a Mercurial Victory 6 do Chasing Shadows Pack, eu vou fazer como eu fiz no vídeo da X17.4 e da X16.3 do Turbo Charge Pack. Eu vou mostrar a Victory 6 aqui no vídeo, falar sobre ela, e os outros esquemas de cores da coleção eu vou colocar as fotos aqui e falar para vocês o que eu achei de cada um deles. Caso os outros modelos da coleção cheguem na pisante, eu vou fazer um novo vídeo falando sobre cada um deles novamente. Pelo site da Nike, eu tinha pensado que a Mercurial Victory 6 ela era predominantemente cinza. Pensei que ela tinha um tom de cinza mais claro, como em outros modelos da coleção. Mas a maior parte do caberdal dela é predominantemente branca e essas linhas que existem no caberdal do modelo tem linhas em prata e outras em preto. E na parte traseira do caberdal existe um degradê em preto e detalhes em roxo, como aqui no nome do modelo, no swash, na língua e na palmilha dela. Eu gostei bastante desse esquema de cores, achei a chuteira muito bonita, assim como dos outros modelos da coleção, como da Mercurial X próximo e da Mercurial X final. Então eu gostei bastante dessa chuteira, ela realmente é muito bonita. Ao vivo ela é ainda mais bonita do que eu tinha achado por fotos. Em relação ao material, não existe nenhuma mudança. Ela segue o padrão das outras versões, dos outros modelos que eu já analisei aqui no canal. Então em relação a forma, material, continua a mesma coisa. Passando para a linha Hypervenom, a X próximo tem o caberdal em cinza e preto e detalhes em azul claro. Já com a finale, o caberdal tem um tom de cinza bem mais claro e com a outra parte em preto e também em detalhes em azul claro. Passando para a linha Magista, a X próximo tem o caberdal predominantemente preto com alguns detalhes em amarelo fluorescente no solado. Já a linha finale tem caberdal grafite com detalhes em amarelo fluorescente e preto. Finalizando o pack, a tempo tem o caberdal predominantemente preto com detalhes em branco e verde, no solado e no calcanhar. Vale lembrar que esse pack é exclusivo da linha Nike Football X, que é a linha da Nike voltada exclusivamente para os modelos de futsal, só site e street. Essas cores não vão ficar disponíveis nas versões de campo, tanto nos modelos intermediários como nos modelos profissionais. Eu deixei aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário, que vai ficar fixado no topo dos comentários, links para vocês comprarem os modelos dessa coleção, caso vocês tenham interesse. E é bom lembrar que se vocês comprarem por esses links que estão aqui na descrição e no comentário, vocês vão ajudar bastante o Camisa Chuteiras. O que vocês acharam da análise do Nike Chasing Shadows Pack? Gostaram dos novos esquemas de cores das chuteiras da Nike para só site futsal? Mandem aqui nos comentários a opinião de vocês sobre o novo pack e se tiverem alguma dúvida, podem enviar as perguntas que eu farei questão de respondê-los. Não se esqueçam de curtir o vídeo, comentar, compartilhar e principalmente se inscreverem no canal. Até breve!